This is Sparta! Salve, salve amantes do basquetebol! Eu sou o Paris e você está aqui no Sperbantown. Segunda-feira começando a nossa semana aí. Como vocês já sabem, para quem acompanha o nosso canal, toda segunda-feira temos as melhores jogadas do mundo da NBA. Os jogos que aconteceram na última semana que passou. A gente põe aqui o que aconteceu de melhor em cada dia, mano. Sobe a vinheta da NBA aí para a gente começar os dias aqui e vambora. Primeiro dia para vocês aqui no vídeo, dia 29 de janeiro, uma jogada do Kristaps Porzingis em cima do Dwight Howard, mano. Ele deu um arrebento na cara do Dwight Howard. Se liga! No dia 30 de janeiro, uma jogada do Minnesota Timberwolves com ele. O canadense voador Andrew Wiggins, mano. Subiu muito na Dunk. Dá uma olhada. Martino, então, para o dia 31 de janeiro, temos uma jogada aqui do Toronto Raptors. Um game-winner aqui do armador do Toronto, mano. Kylo Laurie mandou muito, velho. Meteu um step-back aqui, ó. Blau! Sexta e vitória para o time. Dá uma olhada. Martino, então, para o primeiro dia de fevereiro, uma jogada do Boston Celtics com ele, mano. Com ele que está jogando muito, pequenininho, destruindo na NBA. A Zaya Thomas para vocês aí, velho. Veio correndo, recebeu a bola e já mandou a bola de três na canhota ali, mano. Que jogada linda. Dá uma olhada. Chegamos, então, no dia 2 de fevereiro. Los Angeles Clippers jogando e Blake Griffin voltando a ser aquele voador que a gente conhece, mano. Sentou o pau na Dunk. Dá uma olhada. Chegamos, então, no dia 3 de fevereiro. Uma jogada do Phoenix Suns. Aqui, um game winner. Mais um game winner sensacional aqui. Phoenix Suns em cima do Sacramento Kings, mano. Devin Booker ali, ele deu uma gingada ali, rápida. Venho para o lado e... Ah, eu fiz a sexta da vitória. Dá uma olhada. Chegamos no último dia desse vídeo aqui, mano. Esse vídeo que tá muito foda. Chegamos aqui no dia 4 de fevereiro com uma jogada aqui do jogo que foi mais polêmico da noite. Stracamento Kings contra o Golden States. Mano, overtime. Draymond Green veio num contra-ataque ali. Que pancada na Dunk, velho. Dá uma olhada. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo aqui das melhores jogadas da semana, clica no gostei aí embaixo. Clica no joinha. Se é novo por aqui e não conhece o Sperbontals, não deixa de se inscrever, mano. Diariamente você tem conteúdo no mundo do basquetebol. Tem daily vlogs aí que você pode acompanhar. Minha rotina de vida, de treinos, de treino, trabalho. Ou minha vida, mano. Minha vida vai estar exposta aí pra vocês. É muito louco os daily vlogs aí. Pode ter certeza que você vai gostar. Compartilha nas suas redes sociais os nossos vídeos, mano. Compartilha aí pra dar uma força pro basquetebol nas redes sociais. Que a gente tá precisando aí. Esqueresse com esse esporte maravilhoso, velho. Minhas redes sociais vão aparecer aí na tela agora. Os links dessas redes sociais vai estar na descrição. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho